Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do VEDER Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma reaction aqui pra vocês E a reaction da vez é de uma das coisas que me acompanham desde a minha infância Que é X-Men O próximo filme sai em 23 dias, eu tô aqui ó, mega empolgado, preciso desse filme pra hoje Mas antes de começar esse vídeo eu quero dizer pra vocês que o Mucarrola tem em todas as redes sociais E se você não sabe, se você não acompanha, tá tudo aparecendo aqui na tela Eu tô também aqui, não esqueço, não, o usuário é tudo no Mucarrola aqui Mas vamos lá pra reaction desse vídeo Meu Deus Caralho, eu tô na minha presença Ai meu Deus Meu Deus Olha isso Gente Ah Os Cavaleiros Só faz merda Ai meu Deus Sempre isso O Fall Gente, da mesma cena do outro Essa voz me deu zoada Eu vi que isso é um sonho Fez no outro teaser Gente Mentira Vinte e três dias Ai, Sansa Me deu dois crushes num filme só Katniss e Sansa Ah, mãe e filho Que lindo Ai meu Deus Ai meu Deus Isso é muito bom, cara Olha isso Meu Deus Olha o anjo Essa cena é muito incrível Uou Corre Hank Esse efeito Mercurio que eu achei um bem tosco O que? Que? Ela tá muito gata Meu Deus Você é um X-Men Não Sansa Olha isso, cara Puta merda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Ai o Loco apareceu no final Ai meu Deus Caralho Esse filme tá muito bom Esse filme vai ser muito bom Meu Deus do céu Gente, esse filme vai ser muito bom Esse filme vai ser muito bom Vocês podem ter visto aqui Eu tô com expectativas lá em cima pra esse filme É, vai ser um retorno muito épico Eu tô com muita saudade Desde que eu fui ver X-Men Dias do Futuro Esquecido na estreia Lá, dois anos atrás Ou três Não sei Dois Dois anos atrás Ou três Dois anos atrás Desde que eu fui ver X-Men Dias do Futuro Esquecido Dois anos atrás na estreia Que eu tenho saudade desse mundo Desse universo dos X-Men E ter isso tudo de volta agora Meu Deus É aquele gostinho de infância E aquela vontade de ter poder De soltar a raiva também E de dar tiro nos outros Gente Eu preciso desse filme Sério Uma coisa que eu não gostei muito Só uma coisa que tá me incomodando Assim pelos teasers E pelos trailers É que Pelo fato da Jennifer Lawrence Ser a mística A mística tá ganhando um destaque Desnecessário pra mim Mas que ainda assim Tá incrível Gente Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse estilo de vídeo Eu já fiz mais vídeos Assim no canal E aqui nos cards Eu vou deixar o link Pra playlist Já fiz de Game of Thrones Já fiz de Animais Fantásticos Tá ó Bem bacana Como vocês puderam Eu até percebi Eu tô participando do VEDA Então todos os dias Durante o mês de abril Vai ter um vídeo novo Aqui no canal E se você quiser me acompanhar Não quiser perder nada Já se inscreve aqui embaixo E já deixa o seu gostei Porque ajuda muito O Mucaholic também tá Em todas as redes sociais Que você conhece O nome do web Pra todas elas é O Mucaholic Então se você não segue Se você não coisa O link tá aparecendo Aqui na tela E também aqui na descrição E não deixa também De acessar o site www.mucaholic.com Então era isso Mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E até a próxima Tchau, tchau